1, 2, 3, vai filhão! Então é aquilo o que você precisará para fazer essa trollagem com um amigo de vocês. Primeiro de tudo, o ideal é que você tenha um tanque, você pode utilizar tanto o TM2 Canjale, caso você tenha, e caso você não tenha, você pode utilizar aqui o tanque Rino, que custa apenas 1 milhão e 500, mas você pode pegá-lo gratuitamente lá no Forte Zancudo, beleza? E em segundo lugar, você precisará de uma forma de levantar esses veículos, então, obviamente, você precisará de um Cargobob. Não importa o Cargobob comum ou o Cargobob da Jetson, qualquer um dos dois funcionarão exatamente da mesma forma. Então, vocês precisarão literalmente disso, um tanque e um Cargobob. Mais uma vez, caso você não tenha o tanque, você pode vir até aqui no Forte Zancudo e coletá-lo gratuitamente. Outra coisa é que você poderá também coletar aqui dentro do próprio Forte Zancudo alguns Cargobob, caso você também não tenha. E, cara, aqui nós faremos de duas formas. Caso você tenha o Canjale e não tenha o Cargobob, você pode pegar o Cargobob e chamar o seu Canjale, tranquilo? Caso você tenha ambos os veículos e queira usar os seus próprios veículos, você pode simplesmente ligar para o mecânico para ele entregar o seu Canjale e você chama o Cargobob da Pegasus. Caso você não tenha um Canjale, mas você tem aí o Rhino, você liga para a Pegasus, pega o seu Rhino e, como eu farei aqui, virei no meu menu interativo, veículo, solicitar a aeronave pessoal e virei aqui no meu Cargobob. Chamo o Cargobob e ele irá spawnar aqui em algum lugar, beleza? E agora o que eu farei? Vou aqui nos meus contatos, virei aqui na Pegasus, aqui na parte de militar, pedirei pelo meu tanque Rhino. E agora é isso, perfeito, maravilhoso, nós temos o Rhino no nosso mapa e também temos aqui o nosso Cargobob. Mais uma vez, caso você não tenha nenhum dos dois veículos, é só você pegá-los lá no Forte Zancudo, beleza? Caso você e seu amigo estejam tentando fazer isso aqui em conjunto, eu indico que vocês parem o Cossatica de vocês aqui no pier de Del Perro, beleza? É só você parar aqui, pedir para ele colocar o Cossatica o mais alto que ele puder e pressionar E no computador para ativar o piloto automático. Então o que nós faremos aqui? O nosso objetivo é pegar o tanque e colocarmos bem aqui abaixo dessa asa lateral do Cossatica. Enquanto o Cargobob ficará aqui na parte de cima. Quando você conseguir encaixar o seu tanque aqui embaixo e o Cargobob aqui em cima, é só você colocar o Cargobob com toda a força para cima e ver a loucura acontecendo. E cara, caso você não consiga na primeira vez, relaxe, faz parte, isso aqui é muito difícil de ser feito. Mas depois que você pega o jeito, eu te garanto que é muito, muito engraçado você ver os Cossaticas voando pela cidade. Enquanto eles estão fazendo lá a Caio Perico, as pessoas ficam sem entender nada do que está acontecendo no joguinho. Então eu vou mostrar agora para vocês na prática como que funciona. Então aqui nós temos uma visão melhor do que deve ser feito. A ideia, mais uma vez, é você encaixar o rino abaixo da palheta direita ou esquerda do Cossatica. Enquanto o helicóptero o joga para cima. Quando você fizer esse movimento para cima, eu digo que você vire um pouco o seu helicóptero para a direção que você quer lançar o Cossatica. Porque dessa forma você verá o Cossatica seguindo exatamente a direção que o seu helicóptero estava inclinado. Eu e a galera da Matilha, nós ficamos algum tempo tentando fazer isso, mas mais uma vez, não se preocupe. É só você ter paciência que você conseguirá fazer isso. Então, mais uma vez, vamos tentar aqui. É só você ficar bem ali embaixo, bem nessa parte que eu estou e começar a subir. Você vai ver que em algum momento o Cossatica vai ser zunido para o alto e avante. E se você der uma olhada no minimapa, você vai ver que o Cossatica, nós não conseguimos vê-lo no céu de tão alto que ele está. Mas se você olhar no minimapa, você vê que ele está correndo de um lado para o outro. E olha esse monstro pulando aí, cara. Olha isso, que absurdo. Enfim, é muito legal, é muito divertido. Eu te garanto, demora um pouco para você pegar o jeito de fazer isso. Mas depois que você consegue, cara, vale muito a pena ser feito. Porque é muito engraçado. E quando você vê, tem 5, 6, 7 Cossaticas dentro da cidade jogadas. E as pessoas voltam da Caio Périco, eles não entendem nada do que está acontecendo. Então está aqui o meu Cossatica, de cabeça para baixo, no meio da cidade. Só de você ter o GTA, você já consegue fazer isso. Você pode pegar tanto o Cargobob quanto o Tank Rhino lá do Forza Zancudo gratuitamente. Então, sinceramente, você não precisa de nada para fazer isso daqui. E obviamente, caso você tenha os veículos, ficará um pouco mais fácil. Ainda assim, é legal porque qualquer pessoa pode fazer isso daqui. Cara, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Que você e seus amigos se divirtam bastante fazendo isso. E se você quiser e puder, coloca lá no Discord algum vídeo de vocês fazendo essas loucuras na sessão de vocês. Tranquilidade. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você puder, deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo com seus amigos para me ajudar. Se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal clicando no botão aqui do lado, que é inteiramente de graça e me ajuda pra caramba. Além disso, de acordo com as suas próprias preferências, o YouTube acredita que esse vídeo aqui é o mais indicado para você nesse momento. Tranquilidade. Então é isso. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé.